Oi, amores, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês esse livro que eu tenho há muito tempo e eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando ele. Ele é bem legal, eu não sei se vocês se lembram disso. Olha só, aqui eu anotei a data que eu comprei esse diário. Eu comprei no shopping Tatuapé, lembro disso, foi num domingo chuvoso. Nunca esqueço. Tem muitas páginas que eu ainda não fiz. Ele é bem legal, ele é bem interativo. Eu não sei dizer se ainda vende esse livro, né? Mas ele é bem legal. Vocês vão ver as minhas ideias e imaginações em 2014. Nossa, já fazem 10 anos. Meu Deus. Olha só, a gente tava em silêncio, eu só fui inventar de gravar. Lá vem a curiosa. Lá veio. Isso aqui é café, gente. Café. Eu lembro que na época eu fazia tec. Meu Deus do céu. Eu acho que é quase isso aqui, não sei. Eu posso refazer, né? Algumas páginas. Vou ver se eu faço e gravo pro TikTok. Nossa. É verdade, uma boa ideia. Aqui não fiz nada ainda. Meu Deus. Jogue alguma coisa. Eu lembro que eu joguei esmalte aqui. Não sei como que eu fiz isso. Minha priminha, na época, eu acho que eu cuidava dela. Não sei. Ela quis escrever isso. Aqui eu não fiz, eu acho. Gente do céu. Que dó de quê, meu? Foi o que eu fiz, né? O Gabi. Ainda não fiz isso aqui, olha. Gente, vocês acreditam que não estava gravando? Eu esqueci. Eu tinha pausado o vídeo e não deu play. Ai, que droga. Eu vou mostrar de novo pra vocês, olha. Ai, base de novo. Nossa, que triste. Eu tava aqui falando sozinha. Tem muitas coisas que dá pra... Pra fazer, gente. Aqui foram as meninas da E-Tec. Que escreveram. Minha prima. Aqui também, ó. Tem alguns recadinhos. Aqui eu queimei a página. Aqui é uma letra da Alana Del Rey. Que eu gostava. Estou com preguiça de escrever o resto. Ai, gente. Eu tenho muita coisa ainda que dá pra fazer. Nossa, será que eu fiz? Não tem nem como, né, gente? Já fazem 10 anos. O cheiro não vai estar aqui até hoje. É bem difícil. Mas tem muita coisa legal pra fazer. Eu vou gravar e vou postar lá no TikTok, gente. Ai, cadê a página? Não, peraí. Ai, tem uma folha aqui que não quer vir de jeito nenhum. Consegui. Feche os olhos e use a memória para ligar os pontos. Nossa, gente. Que coisa horrível. Eu acho que foi um primo meu que desenhou isso aqui. É, eu acho que foi. Ai, minha mãe tá doendo. Gente, eu colei mesmo. Olha os fiapos do bolso. Meu Deus. Eu devia ter notado a data, né? This is my hand. Contorne sua mão. Ai, tem muitas páginas ainda. Acho que o vídeo vai ficar um pouco longo. Mas eu acho que eu não vou gravar tudo. Desenho com cola. Dá pra desenhar e jogar glitter, né? Por cima. Selecione a amostra de substâncias. Existe o que é isso? Ai, que preguiça. Descreva detalhe de um evento chato. Nossa. Dá pra descrever assim. Work of art. Gente, o que que é isso? Crie um desenho com um fio ou vários... Seu cabelo. Hum, legal esse aqui também. Esse é legal. Cole a foto aqui. Cole uma foto sua. Qual você não goste. Ah, legal. Ai, você pode rabiscar e zoar a foto, né? Traz cilinhas com utensílios anormais para escritas. Mergulhada em tinta, palito, colherão. Legal também. Dá pra fazer. Gente do céu. Não estou com raiva. Preencha essa página quando estiver com raiva. Meu Deus. Escreva. Gente, o que que é isso? Escreva o desenho com a sua mão esquerda. A minha prima fez comigo também, olha. Meu Deus, quanto palavrão. Deu um jeito de vestir o diário. Ah, eu acho que aqui eu escrevo, né? Ah, eu colocaria ele no pé. Essa página é um letreiro. O que você quer? É o quê? Essa página é um letreiro. O que você quer que ele exiba? Não entendi, gente. Não entendi. Espaço de comentários negativos. Gente. Tem coisas aqui que não dá, né? Desenhe com lápis. Olha. Meu primo. Legal, né? Nossa, gente. Tem muita coisa aqui que eu nem sabia. Eu nem sei o que que era isso. Página para escrever palavrões. Eita, nós. Nossa, revista. Ah, eu tenho uma revista ali. Do Jonas Brothers, da Selena Gomez. Escreva com a caneta na boca. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso mesmo. E nem coloquei a data, ó. Dê para alguém a sua página favorita. Não. Ai, ai, ai. O que que é isso? Escreva de trás para frente. Hum, interessante. Dá para fazer também. Registre o passar do tempo. Não entendi como. Escreva. Nossa, tem muita coisa, gente, que eu não fiz. Esfreia essa página. Tem muita coisa que eu não fiz. Escolho uma mensagem secreta em algum lugar. Olha só. O que que é isso, Mies? O que seria isso? Não faço ideia, ó. Turma com o diário. É fogo, né? Fecha o diário e escreve rabisque algo nas laterais. Ó, dá para fazer. Tem muita coisa legal para fazer, gente. Faça uma listra de destruir. Tacando fogo, jogando no rio, jogar em cima de uma ponte. Jogar para os zumbis. Gente, o que que é isso? Ai, que vergonha. Ah, que absurdo. História cujo de manchas. Nossa. Meu Deus. Ai. Rabisque no outro da página e nas margens. Esse não é um texto importante. É apenas uma espécie de texto para você. Leitor, deve... Esperar que simulhe o livro. Então, a gente tem nada. Desenhe. Descobre uma maneira de juntar essas duas páginas. Qual é essas duas aqui? Acho que é colando, né? Mas aí ninguém vai ler isso aqui. Esfregue essa página. Ai, ai. Cole um monte de letras aqui. Letras W. Nossa. Que aleatório. Ave Maria. Meu Deus. Que 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 é isso? Gente do céu, hein? Que rebeldia. Literalmente, esse diário quer que você destrua ele para ele ter um aspecto de velho, né? Deixa o diário rolar em uma grande geladeira. Isso aqui eu não vou fazer, provavelmente. Ah, já pegaram uma ideia. Desliza o diário. Ah, isso aqui eu acho que eu devo ter feito, gente. Tá sujo. Credo, vou lavar minha mão. Tá acabando, gente. Esprema algo nessa página. Algo colorido. Maquiagem. Né? Que que é isso aqui, ó? Esfregue líquido aqui. Ai, aqui eu coloquei data. Jesus amado, que porcaria. Acabou, gente. Olha, esse diário é de novembro de 2013. Legal, né? Tem muita coisa feia aqui, gente. Mas eu era muito adolescente. Então, né? É isso. Tem muita coisa que eu vou fazer. Mas eu vou postar lá no TikTok. Tem algumas coisas que dá pra eu refazer. Dá pra, tipo, complementar, sabe? Então, eu vou fazer. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.